Olá, tudo bem? Hoje eu vou ensinar você a estacionar o seu veículo na via pública entre dois carros. Você que tem medo, você que tem receio, você que tem dificuldade, já deixa o like, se inscreve, compartilhe e assista esse vídeo até o final. Se você quer fazer pós-graduação na área de trânsito, cursos para agentes de trânsito, formação e atualização e muito mais, L&M Cursos de Trânsito, link aqui na descrição do vídeo. Quando você achar a vaga, você dá uma seta com antecedência, pá, beleza? Passe próximo aos veículos. O primeiro ponto de referência, eu quero que você alinhe os retrovisores. Como assim, Rafael? Eu vou te explicar. Então, ó, você alinha o retrovisor do seu carro azul com o retrovisor do carro vermelho. Este daqui, para quem tem dificuldade, é uma excelente dica. Qual a distância, Rafael, entre os retrovisores? Pode ser, pessoal, de 30 centímetros. Rafael, qual que é a distância entre os carros? Pode ser de 50 centímetros, beleza? Aproximadamente. Não precisa pôr uma régua ali, não, tá, pessoal? Você vai pegando, conforme você vai fazendo, você vai pegando essa referência. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Uma pergunta que vocês me fazem, além da distância. Rafael, se o meu carro foi sedã, tiver aquele porta-mala grande. Pessoal, se o seu carro tiver um porta-mala grande, você alinha os retrovisores e vai um pouquinho para frente, para você alinhar os para-choques traseiros. Porque quando os dois carros são do mesmo tamanho, tá vendo? Os dois carros rete aqui, sem porta-mala grande, você vê que quando você alinha os retrovisores, os para-choques ficam alinhados. Agora, quando o carro é sedã, vai dar essa diferença. Então, você vai um pouquinho para frente para alinhar os para-choques. Se o carro vermelho foi sedã, tiver aquele porta-mala grande, você vai um pouquinho para trás, para você poder alinhar os para-choques. Quando o carro está parado, pessoal, não tem risco de colisão com o veículo da frente. Então, você pode olhar para trás, para poder buscar esse alinhamento com o para-choque traseiro. Beleza? O que se você vai estacionar do lado esquerdo? Você vai fazer o quê? Você vai virar o volante para a esquerda. Não se esqueça disso. Sempre você vira o volante para o lado da vaga. O primeiro ponto é esse, tá bom? Você vai iniciar o deslocamento em marcha ré. Normalmente, as pessoas ficam olhando, na hora que inicia o deslocamento em marcha ré, ficam olhando o retrovisor da esquerda. E eu quero que você olhe, se você for estacionado do lado esquerdo, eu quero que você olhe o retrovisor da direita. Esse retrovisor da direita aqui, esse da direita. Sempre olhar do lado ao contrário. Beleza? Se você for fazer baliza do lado direito, a mesma coisa. Inverte. Aí, o que você vai ter que enxergar no retrovisor da direita? Fala para mim. 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 Quando você enxergar no retrovisor da direita, o farol esquerdo do carro amarelo, o farol que está próximo à guia, você vai parar o seu veículo, certo? Porque você encontrou o segundo ponto de referência. Beleza? Daí, você precisa, nesse momento, alinhar a direção. Fala, mas como é que eu alinho a direção? Tem dificuldade. Se, para fazer a baliza do lado esquerdo, você virou o volante todo para a esquerda, deu duas voltas para a esquerda, agora, então, você vai dar duas voltas para a direita e alinhar a direção. E vai continuar com o deslocamento em marcha ré. O terceiro e último ponto de referência, qual que eu vou passar para vocês? Você alinhou a direção, iniciou o deslocamento em marcha ré. Então, quando você inicia o deslocamento em marcha ré, o terceiro ponto de referência será você alinhar o para-choque dianteiro do seu carro com o para-choque traseiro do carro vermelho. Olha, presta atenção, assista esse vídeo mais de uma vez. Quando você fizer isso, perceba que a traseira do carro vai estar dentro da vaga. Nesse momento, você precisa colocar a dianteira do carro dentro da vaga. Então, como que você faz isso, pessoal? Se você vira o volante todo para a direita, a hora que você vai... iniciar o deslocamento em marcha ré, ele vai rebater para a esquerda. Então, nesse momento, você vira o volante todo para a direita e continua o deslocamento em marcha ré. Esse vídeo é feito com muito carinho, com muita dificuldade. Então, já deixa o like, se inscreva e compartilhe. Olha para você ver, o carro encaixa perfeitamente na vaga. Você faz aquele ajuste de ir um pouco para frente, um pouco para trás. Toma cuidado para não ir muito para frente, para não colar no para-choque do carro vermelho. Beleza? Na hora que você for sair, você utilizar todo o espaço traseiro ali, pessoal, para você dar ré e você conseguir sair da vaga. Então, você dá aquela rézinha, vira o volante para a direita para você conseguir sair da vaga. Nunca se esqueça da seta, tá bom? Na hora de sair. Então, quando você for sair, sai dando seta com cautela, com atenção, com cuidado. Beleza? Olha nos retrovisores, dá uma paradinha, olha, né? Com o giro do pescoço, dá aquela olhadinha, olha para frente e continua. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau.